Música Há quatro anos atrás, eu e minhas amigas Camila e Sofia não parávamos em casa. Era só diversão, não tinha trabalho, faculdade. A gente curtia como três colegiais com muitos sonhos e planos, sem ter ideia de como tudo era mais fácil. E de como tudo mudaria. É, bons tempos aqueles. Eu tenho tanta coisa guardada daquela época, tantas lembranças, só não me lembro aonde. Meu nome é Mariana, e eu pensei que já tinha encontrado tudo nessa fase da minha vida. Uma peça legal pra atuar, uma casa bacana. Só nunca imaginei poder encontrar o passado numa forma tão pequena como numa caixinha. Ao invés, era... Ué. Caramba! Da Sofia. Pois boas lembranças são marcantes, e o que é marcante nunca se esquece. Uma amizade, mesmo com o passar do tempo, é cultivada assim. Vinícius de Moraes. E aí? Foi aí que eu tive a ideia de entrar em contato com as minhas melhores amigas. Deixa eu ver aqui no Orkut. Vou mandar um recado pra elas. Vou mandar um recado pra elas. Não, não. Não, não. Beleza, Camilão? Aqui estou eu no lugar e na hora marcada e nada delas aparecerem. Algumas coisas não mudam mesmo.